Na aula 1 nós falamos sobre os aspectos da toxicologia, o histórico da toxicologia, até argumentamos, né, clinicamente alguns conceitos básicos sobre toxicologia e falamos também da intoxicação, no caso clínico do paracetamol. Na aula de hoje a gente vai falar sobre toxicodinâmica, toxicocinética, certinho pessoal? Também utilizando, né, alguns conceitos que nós já iniciamos na aula passada e é uma construção, né, quem não estava na aula passada, obviamente a aula foi gravada, já postada lá no seu ambiente virtual, né, e você pode assistir tranquilamente a sua aula por lá. E, professor, mas o ambiente virtual não está abrindo, beleza? Como o grupo agora já está bem movimentado, eu vi que até hoje, né, estava entrando gente lá no grupo, aí a partir de hoje eu vou postar a aula da semana passada, que já está postada no Ava, tá bom? E vou postar lá no grupo também. Agora essa aula, a partir de hoje, ela sobe imediatamente para a aba Minhas Aulas Gravadas, tá bom? E aí eu posso compartilhar, obviamente, um link com você, alguma coisa desse tipo, para a gente ir construindo junto. O importante, pessoal, é sempre estar comunicando, né, se tiver alguma dificuldade, se tiver algum erro, é óbvio que a gente não consegue aí reportar a tempo e hora, mas na hora que o professor parar ali e fazer uma leitura, né, nos grupos de WhatsApp, tiver ali algum recadinho, o professor para, olha e tenta responder o mais rápido possível. Minimizando dessa forma, né, qualquer transtorno que possa acontecer e maximizando o nosso aprendizado, que é mais importante e o que vale a pena, afinal de contas, estamos investindo nisso, né, pessoal? Conhecimento e, nessas horas que iremos passar aqui junto, né, estaremos focados nessa construção no tópico de toxicologia. Vou compartilhar aqui o meu slide com você. Já postei também lá no Ava, né, todo o slide que eu venho utilizando, já tenho postado lá no Ava para você acompanhar e fazendo aqui as suas anotações das formas que você preferir ou achar melhor. Olá, vamos compartilhar aqui com você. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, separe aí a sua água, o seu caderno de anotação e vamos para a aula de toxicologia. Olha lá, pessoal, como eu falei para você, né, na aula de hoje, iremos abordar aí os temas de tóxico-cinética e tóxico-dinâmica. Tá? A interação, né, dessas biomoléculas no nosso organismo, como que funciona o processo de intoxicação, como que o meu organismo reage mediante a absorção, né, destas substâncias. É basicamente um termo, né, de farmacologia, só porque é aplicado nessa forma, aqui dentro de substâncias tóxicas. Daí a toxicologia, a gente não estuda em farmacologia farmacocinética e farmacodinâmica. Pois então, aqui o mesmo princípio, tóxico-cinética, tóxico-dinâmica, mas, na verdade, abordando especificamente as substâncias tóxicas e o seu potencial de ação, organicamente falando. E aí, esse tema se encontra na unidade 1, seção 2 lá do seu livro. E para quem não me conhece, talvez hoje que você, né, está sendo apresentado à minha pessoa, eu sou o professor Edem Rodrigues, né, professor de toxicologia, e vamos falar sobre isso. Então, para que você possa entender esse processo de intoxicação, né, humana, como que ele ocorre, como que acontece, né, e como evitá-lo, e até, de certa forma, a gente viu na aula passada, como fazer antídotos em relação a isso, é necessário conhecer primeiro a interação entre a substância tóxica e o organismo, né. Esse tóxico vai acumular, né, de uma forma orgânica, bioacumulativa, ele tem uma via de excreção renal, ele tem uma via de excreção fecal, ele tem uma via de excreção aérea, né, essa biodisponibilidade dele, ele passa, ele sofre ali, né, essa biodisponibilidade por quais vias, tá. Então, é justamente sobre isso que a gente vai abordar. E quando eu estou falando de toxicocinética, né, o caminho, né, da... o caminho percorrido ali pelo tóxico dentro do organismo, eu tenho que entender primeiro, né, por onde ele pode ser absorvido. E quando eu falo em termos de absorção, né, eu tenho que compreender que a absorção, independente de aonde ela aconteça, é a passagem da substância tóxica pelas membranas celulares, tá bom? E da membrana celular, obviamente, para a corrente sanguínea. As principais vias de acesso da absorção são as vias dérmicas, tá bom? Da epiderme, ali, epitelial, tá, oral, ingestão, como a gente viu no caso do Guilherme, no caso passado, tá, e respiratória, né, aonde você pode inalar, como também foi o caso dos trabalhadores, né, do corpo de bombeiro, intoxicando ali, por exemplo, com o monóxido de carbono em sua molécula de hemoglobina, levando a uma disfunção hemoglobínica, que nós chamamos de desemoglobina, certinho? Então, é a passagem dessa substância tóxica pela membrana celular para a corrente sanguínea, aonde as principais vias de absorção são dérmica, oral e respiratória. Tá bom, pessoal? E olha só, a absorção dérmica, para que você possa compreender melhor, a camada da pele, né, formada aí principalmente por três camadas, que é a epiderme, a parte mais externa do tecido epitelial, como vocês estão vendo aqui, aonde eu tenho um extrato córneo, certo? Uma camada sub-epitelial que acomete ali várias células dispostas em forma de escamas, né, ou camadas, certo? Células estratificadas, tá bom? Irrigadas aí por uma lâmina basal, essa lâmina basal é rica em vascularização, vasos sanguíneos, certo? Aonde também nós temos ali terminações nervosas e tecido conjuntivo frouxo, logo em seguida, e aí eu tenho a derme, ok? Então, é importante a gente ter esse conhecimento aí para auxílio, né, daquilo que nós estamos estudando. E logo abaixo da derme, que aí é praticamente formado por um tecido conjuntivo frouxo, né, tecido conjuntivo denso, formado por fibras elásticas, colágeno, né, que o pessoal começa a perder colágeno, começa a ter aquele aspecto de pele seca, enrijecida, envelhecimento, né, e também, após a derme, nós temos aí um tecido adiposo, aonde nós temos aí a hipoderme, onde acumula ali um pouquinho de gordura, né, tem gente que tem essa camada bem espessa, outras pessoas já tem essa camada bem delgada, depende aí, obviamente, de fatores como nutrição, endócrino, né, entre o estado da pessoa naquele momento. Então, a penetração aqui, obviamente, do tóxico pela pele, né, a absorção se dá principalmente também por essa via, e apesar da pele ser projetada para ter aquela semipermeabilidade seletiva, ela é praticamente aí relativamente impermeável, ok? Porém, ela permite que um grande número de toxicantes atravesse suas camadas e atinja a corrente sanguínea, tá bom? Então, obviamente, que tem aquelas substâncias que vêm, né, e logo pelo contato provocam a agressão do tecido epitelial, como é o caso de substâncias ácidas, né, então, obviamente que isso controlado tem um bom, uma boa situação, certinho. Também tem aquelas situações onde você passa, né, a substância tóxica ou entra em contato com a substância tóxica, ela automaticamente é absorvida e passa ali para a corrente sanguínea, e aí é onde ocorre o processo de intoxicação, ok? Então, algumas substâncias causam efeitos locais, como eu ia argumentando, danificando a epiderme, como é o caso dos ácidos e bases. Então, ácidos e bases fortes têm efeito instantâneo, ácidos e bases fracos têm um efeito um pouco mais tardio, mas não deixam de ter um efeito, tá bom? O efeito controlado, né, que algumas mulheres fazem aí, ou mulheres, né, e também o tratamento epitelial, serve aí para homens também, por que não? É a base do ácido hialurônico, certo? Onde a pessoa tem ali o contato com esse ácido de forma controlada, formando a descamação desta primeira camada epitelial, né, não de toda a epiderme, obviamente, mas essa primeira camada epitelial, ela é formada por, né, várias células, de forma a formar ali uma parede, né, de tantas células que tem aqui de forma escamativa, né, e à medida que vai chegando aqui próximo do extrato corne, essa pele mais envelhecida vai se soltando, né, do nosso tecido epitelial. E o peeling serve justamente para isso, né, para você remover essa primeira camada e a próxima ser aquela pele mais vital, certinho? O grande problema é que isso, obviamente, não deixa de ser uma injúria, além que, apesar de ser uma injúria controlada. Então, ácidos e bases fortes promovem, de certa forma, uma injúria quase instantânea, né, exemplo, contato com ácido e bases fortes promovem queimaduras no tecido epitelial de forma instantânea também. Agora, os ácidos e bases fracas, né, depende aí do contato, da quantidade, né, que foi ali promovida e, obviamente, vai causar uma injúria um pouco mais tardia, mas não deixam de causar isso. No entanto, essas substâncias que causam esses efeitos locais e os toxicantes que também têm uma propriedade de agredir a pele podem ter atividade estendida mais profundamente e, consequentemente, promover um efeito mais sistêmico, provocando ali ulcerações, escarificações no tecido epitelial. O fato é que a pele, né, apesar de ter aí ser um tecido de proteção, ela também sofre injúrias, principalmente dessas substâncias tóxicas que as agridem. Ok? Então, bora lá. Via respiratória, né, então, nessa situação da via respiratória aqui, pessoal, vai depender muito do gás inalado e como ele se comporta a nível sanguíneo e a nível alveolar. E aí, depende muito do coeficiente de partição, que é a relação entre a solubilidade entre dois meios, certo? Sangue e ar, por exemplo. Ok? Então, quando tem um quadro inalatório, por exemplo, o oxigênio naturalmente vai aos alvéolos pulmonares e ali por, como ele está em alta concentração nos alvéolos pulmonares após a inalação por inspiração, né, ele vai ter uma maior pressão de gás e por difusão ele acaba passando ali para o sangue, difusão simples, tá? Ele acaba passando ali para a corrente sanguínea, aonde ele vai polvoar a hemoglobina e vai ser transportado. Da mesma forma, a hemoglobina carregada de CO2 com a pressão de CO2 lá em cima, quando encontra um alvéolo pobre em CO2 acaba ocorrendo essa troca de gás quase que instantânea, tá bom? E essa questão do coeficiente de solubilidade depende de gás a gás, ela é específica para cada gás como está formulando aqui, aonde nós sabemos que as substâncias com alto coeficiente de partição passam facilmente do sangue para o ar, tá bom? Enquanto que as substâncias com baixo coeficiente de partição fluem com mais facilidade do ar para o sangue, tá bom? Então, a substância de alto coeficiente de partição seria uma substância pouco solúvel ali em relação ao sistema circulatório, tá bom? Então, isso interfere também em algumas situações inalatórias, como que a gente vai comportar clinicamente, como que a gente pode estar auxiliando essa pessoa que se intoxicou ali. Então, primeiramente, ter um conhecimento do coeficiente de partição, se for um alto coeficiente de partição, obviamente que vai ter pouca solubilidade e aí, dessa forma, passam facilmente do sangue para o ar. Se tem pouca solubilidade no sangue, ele vai se desprender com mais facilidade do sangue e, dessa forma, passam com mais facilidade do sangue para o ar, para os alvéolos, onde ocorre uma troca gasosa. Agora, se for uma substância, né, um gás que tem um baixo coeficiente de partição, né, ele vai ter aí, né, um... não é que ele vai ter uma solubilidade baixa, né, porque quem tem baixa solubilidade é quem tem alto coeficiente de partição, mas quem tem baixo coeficiente de partição vai ter uma fluidez um pouco maior, ele vai se desprender, né, do tecido sanguíneo com um pouco mais dificuldade, então, ele flui melhor, tá bom? Então, flui mais, com mais facilidade do ar para o sangue. E aí, olha, exemplificando um pouco mais, mais o aumento da frequência respiratória, né, estimula a absorção de substâncias com alto coeficiente de partição, tá bom? Então, a substância é um pouco mais, é... um pouco mais insolúvel, né, quando você aumenta a frequência respiratória, você estimula a absorção dessa substância, tá, como, por exemplo, o cloroforme, ok? Enquanto o aumento da circulação, taquicardia, né, ou exercícios físicos, você corre, você estimula a taquicardia, né, aumenta aí a absorção de substâncias com baixo coeficiente de partição, porque aumenta a fluidez e, obviamente, dificulta o desprendimento dessa substância do sangue para o alvéolo pulmonar, como, por exemplo, o etileno, né, o etileno tem baixa, é... baixo coeficiente de partição e, por isso, ele tem uma alta, uma melhor solubilidade a nível de sangue, enquanto que o cloroforme tem um alto coeficiente de partição e ele tem uma baixa solubilidade aí nessa corrente circulatória. Então, para esses que têm baixa solubilidade, o aumento da frequência cardíaca, né, a pessoa estar ofegante, acaba prejudicando ela quando ela está intoxicando com esse tipo de gás. Então, não é interessante, por exemplo, uma pessoa que está em um ambiente que tem muito cloroforme, ela está ofegante, certo? Então, não é interessante. Da mesma forma, não é interessante uma pessoa ter taquicardia no momento em que ela entra com a intoxicação, por exemplo, com o gás etileno. Então, tudo depende do coeficiente de partição. Quanto mais alto for esse coeficiente de partição, menor a solubilidade. Se menor a solubilidade, maior o desprendimento desse gás da circulação para o alvéolo, certinho? Onde o aumento da frequência respiratória não é interessante nessa situação porque vai promover um aumento da absorção deste coeficiente elevado, desse gás que tem coeficiente elevado, certinho? Da mesma forma, é um coeficiente de partição baixo, os gases fluem melhor e por esse motivo não é interessante um ataque cardíaco. Então, exemplo de substâncias com coeficiente de partição alto, cloroforme, exemplo de substâncias com coeficiente de partição baixo é o etileno, certinho? e aí também a gente viu a absorção via epitelial, a absorção via respiratória, agora a absorção via oral, como foi o caso citado na semana passada com o Guilherminho que se intoxicou com paracetamol. A absorção de substância pode ocorrer no estômago ou no intestino e é dependente do pH, assim como da irrigação sanguínea local e das propriedades fisico-químicas do toxicante. Por quê? Se esse toxicante é mais lipossolúvel, ele vai ter uma ação. Se ele é mais hidrossolúvel, ele vai ter outra ação. Se ele atua melhor em pH ácido, ele vai ser absorvido melhor em uma situação. Se ele atua mais em pH alcalino, ele vai ser absorvido mais em outra situação. tá bom? Então, pH é irrigação sanguínea naquele lugar porque quanto mais irrigado, obviamente, aumenta o fluxo sanguíneo e, obviamente, aumenta os quadros de absorção. Certinho? Então, isto é relevante, isso deve ser observado quando eu estou falando, por exemplo, de absorção oral. Então, em relação ao coeficiente de partição, aí, nesse caso, não mais água e ar, aí sim, coeficiente de partição correlacionado à absorção oral seria coeficiente óleo-água, tá bom? Que é a relação das concentrações da substância em óleo e água, por exemplo, as substâncias com maior coeficiente, ou seja, mais apolares, não é? Ou menos, ou mesmo, perdão, lipossolúveis, são mais facilmente absorvidas. Aí é fácil a gente lembrar, né? Porque se eu tenho uma substância lipoproteica ou glicolipoproteica, organicamente, é uma substância lipossolúvel, é uma substância apolar, né? Porque lipossolúvel tem que ser apolar, porque lipídio é apolar, tá bom? E aí, essa substância tem a maior facilidade de ser absorvida por via oral, quando estou falando de mucosas do trato gastrointestinal, tá bom, minha gente? Então, uma substância muito lipossolúvel, ela vai ser muito absorvida, tá bom? Uma substância mais polar hidrossolúvel, ela vai ser, né, com menor intensidade absorvida e também depende muito da região e do local, certinho? Então, a substância com maior coeficiente água e óleo são as substâncias mais apolares ou são as substâncias mais lipossolúveis. Então, nesse caso, maior coeficiente de água óleo, tá? Maior insolubilidade, certo? E dessa forma, é lipossolúvel ou apolar. Além do, né, dessa substância aí, esse coeficiente de partição, água e óleo, nós temos também o pH. Como eu falei, o pH, ele é importante nessa análise, tá bom? E aí, para analisar o pH, nós temos que entender um pouquinho de pKa. O que é o pKa que nós aprendemos lá na fisico-química ou na química ou na farmacologia? O pKa é uma constante logaritma que mede a força de um ácido em solução, tá bom? Então, é outro valor importante quando se fala em absorção por via oral, certinho? Aonde as substâncias, né, é, para você ter um exemplo, né, o ácido benzoico. Para explicarmos como isso acontece, por ter um pKa de 4, né, o ácido benzoico, se ioniza em pH alcalino, ou seja, ele vai estar ali em melhor, né, situação de absorção, se ele ioniza em pH alcalino, tá bom? Ele vai estar ionizado, então, ali a nível intestinal, que é mais alcalino. Ao contrário da anilina, que é uma substância de pKa5, tá? E em razão pela qual ela se ioniza em pH ácido, tá bom? Então, pH ácido eu encontro aonde? No estômago. É no estômago que a anilina, ela começa, né, tem uma ionização mais fácil, tá? Da mesma forma, né, o ácido benzoico, né, tem uma ionização mais fácil a nível de intestino, porque se ioniza em pH alcalino. Partindo por esse princípio e entendendo esse outro aqui, olha, que nós acabamos de estudar, aonde uma substância, ela é melhor absorvida, tá? São mais facilmente absorvidos enquanto estão lipossolúveis, quanto mais ionizada, menos lipossolúvel, tá bom? Então, no caso aqui do ácido benzoico, né, ele vai estar mais ionizado, né, em pH alcalino, ou seja, lá no intestino. Então, ele não vai ser melhor absorvido lá no intestino, né, ele vai ser absorvido melhor a nível estomacal, certinho? Porque no estômago tem pH ácido e dessa forma ele vai estar no estômago, né, com a coeficiente a óleo-água um pouco maior, um pouco mais, menos ionizado, dessa forma, mais lipossolúvel. E aí, são mais facilmente absorvidos. Chegou no intestino, pH alcalino, aí, por ter uma substância de pKa4, tá bom? Esse ácido começa a se ionizar e aí ele perde um pouco, dessa capacidade absorvido, tá bom? A anilina já é o contrário, né, lá no estômago ela se ioniza, então ela não vai ser facilmente absorvida ali a nível de estômago, mas, porém, contudo, entretanto, lá no intestino, já que é um ambiente alcalino, e ela por ser uma substância de pKa5, né, ela consegue ser um pouco melhor absorvida lá no intestino, justamente porque se ela ioniza em pKa ácido, em pKa alcalino intestinal, ela vai estar mais em uma forma lipossolúvel, o que facilita aí ou favorece a absorção dessa substância. Tá vendo, pessoal? pH e pKa, tá bom? Dependendo do pKa, se for um pKa abaixo, né, as substâncias se ionizarão em pH alcalino, se for um pKa mais alto, elas se ionizam em pH ácido, tá bom? Como a gente viu esse exemplo aqui. E dessa forma ionizada, não é interessante, porque a forma ionizada, né, ela é pouco absorvida, eu estou falando a nível de intestino, tá bom? Estou falando a nível de absorção oral, ok? E aí, nesse caso aqui, né, quanto mais lipossolúvel, mais facilmente é absorvido. E para ser mais lipossolúvel, basta ter um coeficiente de partição aumentado. Quanto maior o coeficiente de partição, óleo, água, maior, maior vai ser, ou mais facilmente vai ser absorvido, porque essa molécula estará mais lipossolúvel. Então, essas propriedades fisico-químicas dos toxicantes também interferem aí na sua absorção via oral. Assim como essas propriedades fisico-químicas que vocês viram, também afetam os gases respiratórios ou inalatórios, tá bom? Dentro dessa propriedade que a gente está estudando, né, e absorvou na absorção por via, por via aérea. Então, a absorção que a gente viu aí via oral, né, a gente viu a absorção via aérea e a gente viu a absorção epitelial. Recapitulando aqui em um mapa mental, a absorção por via epitelial, ela acaba aí caindo na corrente sanguínea que gera aí urticárias, gera injúrias, gera situações locais ou até sistêmicas, dependendo, né, da substância. Local, ácidos fortes provocando injúrias, né, ou ácidos fracos provocando escamação, com tempo de exposição um pouco maior. Depois, na absorção aí, por via inalatória, depende da propriedade dos gases, aonde quanto mais alto for o coeficiente de partição ar, água, tá bom? Se tratando da corrente sanguínea, mais insolúvel vai ser este gás no ambiente sanguíneo. E se mais insolúvel, ele se desprende com mais facilidade e, obviamente, as trocas gasosas acontecem ali. Então, uma pessoa com estado ofegante acaba favorecendo, né, dessa forma, uma maior absorção dessas substâncias com alto coeficiente, desses gases com alto coeficiente de partição, tá bom? E pouco solúveis de sangue. Por outro contrário, a gente viu que, né, uma substância aí que tem um baixo coeficiente de partição água e ar acabam, de certa forma, mais solúveis em fluxo sanguíneo. Então, não é interessante para essa pessoa que se intoxicou com um gás inalatório de baixo coeficiente de partição que ela tenha taquicardia, por exemplo, porque isso vai facilitar a absorção orgânica e a distribuição orgânica, que é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, tá? E a absorção via oral, como a gente viu, quanto mais lipossolúvel a nível intestinal, mais essa substância vai ser absorvida. E o PKA, quanto mais alto, mais essa substância vai se ionizar em meio ácido. Quanto mais baixo o PKA, mais essa substância vai se ionizar em meio básico. E aí, locais ácidos no tubo digestório, estômago, locais básicos no tubo digestório, né? Ali eu tenho os intestinos. Então, em relação à distribuição, após a absorção, seja epitelial, seja oral, ou seja essa absorção feita a nível inalatório, é onde vai ocorrer o transporte dessas substâncias tóxicas, tá bom? Que é feito pelo sangue e pela linfa, principalmente. E a distribuição sofre algumas interferências como a ligação das substâncias de proteínas plasmáticas. Quando essas substâncias estão ligadas às proteínas plasmáticas, pessoal, isso dificulta, por exemplo, a biotransformação. Porque toda substância tóxica, primeiro ela é absorvida, depois ela é distribuída, e aí começa, obviamente, a decair no nosso organismo, ela faz, atua o efeito dela e começa a decair por biotransformação. O que que a biotransformação faz? Aí já é o contrário lá do tubo digestivo, ela pega uma substância muito lipossolúvel que foi absorvida com facilidade a nível intestinal, por exemplo, e começa a transformar essa molécula numa substância mais hidrossolúvel para seja eliminada a nível renal, tá bom? E eu tenho depois a excreção. Então, a distribuição é o transporte dessa substância ao nosso organismo, não é? E dentro desse transporte, a ligação dessa substância com proteínas plasmáticas tendem a aumentar o tempo de meia-vida, é dificultar a eliminação destas substâncias no nosso organismo. Então, dentro da distribuição, o transporte das substâncias no nosso corpo, como a gente está vendo aqui, é feito pelo sangue e pela linfa, certo? E alguns fatores podem sofrer interferência como a ligação de proteínas plasmáticas que a gente acabou de ver, diferenças de pH locais também interferem aqui, tá? Diferença de pH locais e coeficiente de partição OA das substâncias, certinho? Então, pessoal, nesse caso aqui, a distribuição também é afetada por pH, certo? Também é afetada por um coeficiente de partição, ok? Nas substâncias. E aí, olha só, para serem mais bem absorvidas, as substâncias devem estar em seu estado lipossolúvel, como a gente viu anteriormente. E para serem mais bem distribuídas, elas precisam de quê? Elas devem estar da mesma forma e não ligadas à proteína plasmática, tá bom? E elas precisam da alta vascularização, quanto mais vascularizado for a região, o tecido, o órgão, mais rápido vai ser essa distribuição, certinho? Então, órgãos ricos em vascularização, fígado, rim, encéfalo, tá bom? Coração. Então, são órgãos muito vascularizados e, obviamente, que acabam sofrendo um impacto um pouco maior da distribuição desses tóxicos. Então, chega muito rápido, né, por esse tóxico. Um exemplo disso é inalação, né, nicotina via respiratória, ok? Isso atinge numa velocidade muito alta o sistema nervoso central, mas pensando naquilo que a gente estudou, primeiro, a nicotina tem que ser absorvida ali no alvéolo, passar para o sangue e rapidamente ser distribuída ali para a questão da irrigação, chegando ao sistema nervoso central, causando todo o efeito da dependência em que as pessoas que estão dependentes dela estão buscando, certinho? E aí, nesse caso aqui, quando essas substâncias na distribuição se ligam à proteína plasmática, isso dificulta o quê? Por exemplo, o processo da absorção, tá bom? E o processo também da distribuição. Então, para facilitar a distribuição, não é interessante que essas substâncias se liguem, por exemplo, a proteínas plasmáticas, certinho? Para ser eliminado do nosso organismo, também não é interessante que essas substâncias estejam ligadas a proteínas plasmáticas, certinho? Então, da mesma forma, funciona o raciocínio para biosíntese, tá? que é o próximo conteúdo aí que a gente vai analisar, certo? Então, essa biosíntese também não é interessante que essas substâncias estejam ligadas à proteína plasmática. Porque quando elas estão ligadas às proteínas plasmáticas, elas ficam inertes e bioacumulando ali até saturar essas proteínas plasmáticas poderiam estar carregando outras coisas, por exemplo, em órgãos como coração, cérebro e fígado, que são altamente irrigados, a gente acabou de falar sobre isso, é por isso que recebe o maior volume de fluidos, o equilíbrio da distribuição é alcançado mais facilmente. Em órgãos como ossos, unhas, dentes, tecido adiposo, o processo é mais lento porque baixa vascularização, tecido mais rígido, né? um tecido mais lipofílico como é o caso do tecido adiposo. Todas as situações aí corroboram para isso que a gente está falando. Um exemplo disso é que 30 dias, um exemplo bastante prático aqui, 30 dias após ocorrer a intoxicação por chumbo, esse metal estará depositado nos ossos em grande quantidade, cerca de 90%, e será liberado lentamente conforme a concentração plasmática vai diminuindo, certo? Então, essa intoxicação aí pode durar muito tempo, pois a meia-vida de eliminação desta substância, que é o chumbo, certo? Dura em torno de 20 a 30 anos. Aí, nesse caso aqui, entra a intoxicação por chumbo, as pessoas que estão diretamente envolvidas com garimpo. E quando falo garimpo, eu não estou falando só de garimpo clandestino não, pessoal. Estou falando também de pessoas que estão de certa forma próximas a regiões de garimpo ou de mineração, que utilizam essas substâncias aqui para purificar algumas outras substâncias de interesse mineral, ok? e acabam dessa forma produzindo rejeitos de mineração contaminados com esse metal. Isso daqui pode contaminar lençol freático, onde as pessoas podem, por acesso a um pulso artesiano ou a uma coleção de água e isso se intoxicando ao longo da vida, tá? E aí, você já viu que uma vez intoxicado com esse metal, em 30 dias, isso aí vai estar depositado em grande quantidade nos ossos e isso é liberado lentamente. É uma intoxicação que dura muito tempo. Um sinal clínico muito interessante que a gente observa por intoxicação no chumbo é a presença de ponteado basófilo nas hemácias. Quando a gente vai clinicamente observar isso aí em análise clínica, a gente observa muito essa questão do ponteado basófilo. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês relacionado à questão desses ponteados basófilos por intoxicação por exemplo ao chumbo. Certo? Então, deixa eu colocar a imagem e demonstrar aqui para vocês. Vou descompartilhar aqui um pouquinho para que vocês possam enxergar a imagem do ponteado basófilo e a gente já volta de onde paramos aqui. Olha lá então. Vou compartilhar aqui a imagem da minha tela com vocês. Pronto. Quando a gente faz ali um esfregaço sanguíneo é natural que a gente enxergue nesse esfregaço sanguíneo hemácias, leucócitos, plaquetas. Então, olha só, hemácias normais, certinho, hemácias de forma elíptica, que já é um apoio quilositoso, uma variação. E a gente encontra aqui no meio dessas hemácias normais, também plaquetas, olha lá, plaqueta, plaqueta, plaqueta. E esta hemácia aqui cheia de pintinhas, que nós chamamos de ponteado ou ponteados basófilos. Olha aqui uma outra situação, onde a gente tem plaquetas, certinho, temos várias hemácias com ponteados basófilos. Então, essa contaminação por chumbo, pessoal, ela não apenas tem esse período de toxicodinâmica de 30 dias, está depositada 90% dos ossos, mas também ela tem uma influência na eritropoese do indivíduo. Na formação das hemácias do indivíduo, você começa a enxergar no exame clínico, a presença dessas hemácias ponteadas, que nós chamamos de ponteado basófilo, certinho? E é uma coisa que vem, como está ali nos ossos, medula óssea está ali do lado, é uma coisa que vem desde a eritropoese, por exemplo, essa imagem aqui chama atenção, olha, vou compartilhar ela aqui, essa imagem aqui chama atenção, um eritroblato, hemácido já ponteado, ou seja, está lá na origem, não é que a hemácia está ali e de repente ela fica cheia de ponteado, não, isso já vem desde a origem, a partir do momento da intoxicação, você viu aí que tem um período de meia-vida, que é o período que o seu organismo requer para biosintetizar isso, e depois excretar isso do seu corpo, até lá você vai estar produzindo muitas situações como essa de o chumbo vai estar alto nas dosagens bioquímicas e os achados laboratoriais continuarão a produzir presença de ponteados basófilos, por exemplo, tá bom? Em alguns casos também você observa aí a presença de anel de cabó, tá? Anel de cabó, peraí, teve outra coisa aqui, saiu anel de cabó, que é justamente essa hemácia aqui, tá? Onde você observa fragmentos de fibra do áster, certo? Do fuso mitótico que já vai estar comprometido aí, então a hemáciazinha, você observa aí em volta dela um anel, aqui já está mais evidente, tá? Em volta da hemácia um anel e dentro dela você observa até vários ponteados basófilos, como a gente acabou de ver. Então, dando uma aplicabilidade clínica, pessoal, né? Onde a gente acabou de demonstrar aqui para vocês, né? Essa intoxicação por chumbo ela tem aí sim a sua importância, não só porque já é um metal que tem aí a sua toxicidade para o ser humano, como tem uma lenta e gradativa eliminação do organismo, aonde essa pessoa vai demorar de 20 a 30 anos se não expor mais a esse metal para eliminar completamente ele aí da sua vida, tá? Como a gente viu aqui nessa situação, certinho? Então, olha lá, dentro dessa distribuição, né? Um exemplo que eu dei foi o chumbo demonstrando aí para vocês as hemácias com o anel de cabo e toxicação produzindo aí ponteados basófilos também. Depois da distribuição, nós temos aí também a biotransformação. Então, o que depende da distribuição? A absorção que a gente viu pode ser por via epitelial, por via oral ou por via inalatória. A distribuição depende, né, de vasos circulatórios ou linfáticos e quanto mais irrigado for o local, mais facilitada vai ser a distribuição. E quanto mais duro for o local, mais complicado vai ser essa distribuição aí, onde eu tenho uma bio, perdão, uma distribuição formada aí, por exemplo, em tecidos ósseos, unhas e dentes, são a distribuição um pouco mais lenta, por isso que é tão difícil, por exemplo, tratar uma ornicomicose, certo? Você aplica ali um antifúngico, é complicado, você tem que fazer o uso do antifúngico via oral, mas também você tem que fazer o uso do antifúngico raspando as unhas e aplicando diretamente na unha para ver se aumenta a biodisponibilidade e a distribuição desse fármaco naquele local. Uma biotransformação, uma vez absorvido, distribuído, o meu organismo vai passar por essa etapa que é a biotransformação, tá? Então, o que que são biotransformações? São reações realizadas no organismo com a finalidade de tornar substâncias pouco polares, ou seja, lipossolúveis, que a gente viu que tem uma facilidade de absorção, de acúmulo, tá bom? Em substâncias polares ou hidrossolúveis, que aí dessa forma podem ser excretadas por vias urinárias, por exemplo. E essas reações de biotransformação, de biotransformação, elas podem ser reações de fase 1 e fase 2, que a gente vai ver logo em seguida. Tá vendo? Então, a gente viu que as vias de absorção, elas absorvem mais, independente de ser pele, independente de ser vioral, ela absorve mais quando é maior a lipossolubilidade do tóxico. Tá bom? Agora, a distribuição também não é diferente. Quanto mais lipossolúvel, nessa situação aqui, é melhor. O que não pode é estar ligado a, por exemplo, proteínas plasmáticas, tá? Porque aí, praticamente, vai, não vai fazer o papel de distribuição adequada, não vai fazer o papel de biotransformação e excreção depois. Agora, a biotransformação, então, são reações realizadas pelo organismo com a finalidade de tornar substâncias pouco polares ou lipossolúveis em mais polares hidrossolúveis para ser eliminado e podem ter dois tipos de reação, fase 1, fase 2. Geralmente, essas reações são reações de adição de ácido glicurônico, né? São reações de glicuronidação ou sulfatação ou acetilação, metilação ou conjugação com a glutationa e com aminoácidos. Então, essas interações, essas reações, tá? fazem com que essa molécula se torne mais hidrossolúvel e dessa forma possa ser eliminada. Então, na biotransformação, os tipos de reação, né? As reações, como a gente viu, são classificadas com fase 1 e fase 2. As reações de fase 1 são aquelas em que as substâncias são transformadas em estruturas mais polares. E aí, dessa forma, mais polar, mais hidrossolúvel. E aí, fazem parte dessas reações, as reações de oxidação, redução e hidrólise. Tá? Então, para tornar a substância mais polar, eu preciso da fase 1 e a fase 1 contempla quais tipos de reação, é de reação de oxidação, redução e hidrólise. Tá bom? Aonde oxirredução, você viu que é perca ou ganho de elétrons. Certo? E a reação de hidrólise envolve aí, obviamente, a participação de água e quebra de partes importantes da molécula. Já as reações de fase 2 são aquelas que eu citei anteriormente. Alguns cofatores são inseridos na molécula. Já sofreu oxidação e redução e hidrólise, que já torna a estrutura mais polar. Porém, para tornar ela mais hidrossolúvel, ela ainda vai passar por reação de fase 2 e aí alguns cofatores são inseridos na molécula proveniente de reações de fase 1 e nessa fase aí sim ocorre a reação de glicuronidação. Tá bom? Isso acontece até com a degradação da hemoglobina no nosso corpo. A hemoglobina, a hemácia está ali, ela chega à sua vida média de 120 dias, ela é automaticamente hemolizada porque a membrana vai ficando rígida, ela não consegue passar ali pelos vasos sinusoides do baço, são microvasos em alta pressão, acaba rompendo ali quando passam pelo baço e o baço captura essa hemácia. Obviamente que a membrana lipoproteica vai ser fragmentada para a formação de novos fosfolipídios de membrana, de novas proteínas de membrana, entre outras situações e a hemoglobina que é uma proteína, ela vai ser desmontada biodisponibilizando aminoácidos, ferro e o radical M e o que sobra ali, vai sobrar um radical porfirina sem o ferro, obviamente, isso vai ser oxidado, reduzido e sofre uma reação de glicuronidação, adiciona-se no fígado ácido glicurônico e aí transforma-se esse radical porfirínico em uma bilirrubina, tá? Essa bilirrubina, então, é conjugada, se transforma em uma matéria-prima para a formação de bile, por exemplo. Então, nosso organismo faz isso naturalmente na sua biosíntese e não é diferente nos fármacos e também não é diferente nos tóxicos, tá bom? E aí, nessa situação, as reações de transformação que são de fase 1 e fase 2 compreendem fase 1, né, reações de oxidação e redução, percas de elétron ou ganhos de elétron com a finalidade única de tornar a molécula mais polar possível. Hidrólise, que é a quebra de partes das moléculas para que na fase 2, aí sim, ocorrem a interação, a inserção de novos fatores ali por reações de glicorização, adição de ácido glicurônico, por exemplo, sulfatação, radical sulfato, acetilação, metilação, conjugação com a glutationa e aminoácidos. E aí, dessa forma, vão tornar estas substâncias altamente polares e hidrossolúveis. E aí sim, elas podem ser espontaneamente ou prontamente excretadas pelo rim lá no seu túbulo contorcido proximal. Não serão reabsorvidas e assim passa pelo túbulo contorcido distal, túbulo coletor e vai embora compor a urina. Porque na via de excreção renal, minha gente, a gente analisando ali a estrutura nefrótica, tem aqui arteríola referente, arteríola aferente, aqui o glomérulo, que parece um novelo de lã com vasos enovelados e em volta disso aqui tudo tem a cápsula de Boma. A cápsula de Boma capta tudo isso aqui que foi filtrado e aí é coletado aqui nesse túbulo contorcido proximal. todo o plasma coletado e nesse momento aqui, praticamente o sangue fica quase que sem plasma. Certo? Passa tudo, exceto proteínas macromoleculares e células, obviamente. O resto passa tudo aqui. E aí por que você não morra desidratado? Você forma em torno de 200 litros de urina por dia. Por que você não urina 200 litros por dia? porque 198 é reabsorvido e é reabsorvido justamente por esse princípio aqui. Como não houve uma biotransformação da molécula, a molécula continua lipossolúvel. Se está lipossolúvel é reabsorvida nessa primeira porção do néfron que nós chamamos de túbulo contorcido proximal. E aí depois vai ali reabsorvendo água, outros nutrientes, regulação hormonal, cai lá no tubo coletor e vira urina excreta nitrogenada como creatinina, ácido úrico, ureia, que são altamente hidrossolúveis juntamente com fármacos que já foram biotransformados por reação de fase 1, oxidados, reduzidos, hidrolisados, e aí entra na fase 2 que sofre reação de glicoronidação, sulfatação, acetilação, metilação, conjugação dependendo da molécula com glutationa e outros aminoácidos, tornando a molécula mais hidrossolúvel possível, aí sim formando urina e excretando via renal. Tá bom? Da mesma forma o tóxico, não é? Faz esse mesmo princípio de transformação ou biotransformação e aí nessas reações quanto mais moléculas eu conseguir fazer com que elas se tornem mais polares possíveis, mais hidrossolúveis elas vão ser, mais rápido vão ser eliminadas. Então, dentro dessas vias de excreção nós temos aí as vias urinárias, fecal e pulmonar. Certinho? é óbvio que dentro desse mecanismo de ação de agentes tóxicos como a gente viu, a gente tem aí por exemplo a inibição da fosforilização oxidativa. Eu tenho ali uma interação depois da distribuição do fármaco, depois da antes da biotransformação e excreção eu tenho interação com o mecanismo de ação dos agentes tóxicos e o agente tóxico pode atuar inibindo a fosforilização oxidativa. Isso aqui é um desastre porque se o tóxico inibir a fosforilização oxidativa ele atinge a mitocôndria na produção de ATP e aí você já viu a situação clínica horrenda que vai se arrastando. Você precisa de ATP para ter energia, para contração muscular, para batimentos cardíacos, para impulso nervoso, se eu tenho baixa produção de ATP por inibição da fosforilização oxidativa, você vai ter distúrbios neurológicos, neuromusculares, tá bom? Entre outras situações de agravo. Então, se o fármaco ou se o tóxico, perdão, ele promove inibição desta fosforilização oxidativa, realmente é um dano muito complicado para o ser humano. e aí existem substâncias que são capazes de interferir na síntese de ATP. Isso pode causar hipertermia, tá bom? Estimulação respiratória e circulatória, como também náusea, sudorese e coma, tá bom? Então, existem essas substâncias. Essas substâncias são capazes de interferência aí, causando hipertemia, né? Causando aí estimulação respiratória e circulatória, certinho? Então, intoxicação por inibição da fosforilação oxidativa, certinho? Tóxicos também que interferem, por exemplo, nas membranas, na ação toxicológica e a nível de membrana, certo? Então, algumas substâncias tóxicas interferem no trânsito de íons por meio da membrana celular, alterando a sua permeabilidade e isto não é interessante alterar a permeabilidade seletiva da membrana, não é interessante, certinho? Tóxico também pode atuar na perturbação da homeotestase cálcica, né? Como que isso ocorre? Cálcio, ele atua como o segundo mensageiro de várias funções vitais dentro da célula, né? Então, o cálcio atua na coagulação sanguínea, o cálcio atua na contração muscular, o cálcio atua a nível celular na formação de fosfato de cálcio e enrijecimento de tecidos, como o caso dos ossos, dentes, tá bom? Entre outros mecanismos que o cálcio está envolvido no nosso organismo. Então, se há uma perturbação da homeostase cálcica, essa pessoa vai ter problemas, certo? Nas funções ou percas das funções celulares. Além de necroses, porque o cálcio dentro da célula, ele tem que ser de forma controlada. Por exemplo, numa contração muscular. Na contração muscular, eu utilizo o cálcio junto com o ATP para contrair as fibras de actina e miosina do sarcoma muscular. Então, essa contração é controlada. Contraiu, ativou cálcio, ativou troponina, ativou ATP e vai fazer com que haja, então, a contração das fibras de actina e miosina. Esse relaxamento muscular, ele envolve também a captação do cálcio que foi jogado ali no sarcoma muscular e ele é recaptado de volta para o complexo de gold da fibra muscular. Ou seja, o cálcio não pode ficar ali no tecido muscular por muito tempo, não. Ele só é utilizado nessa hora da contração e depois é bombeado de volta por canais de cálcio para dentro do complexo de gold com gasto de energia. Se o cálcio ficar de bobeira ali por falta de energia ou outras coisas, ele começa a ativar enzimas proteolíticas que geram necrose tecidual e dessa forma geram também situações clínicas horrendas para o organismo. Certinho? Então, essas são as situações que corroboram para a perturbação da homeostase cálcica, que é muito importante no nosso organismo. Também, os agentes tóxicos podem fazer interação com receptores e aí obstruindo alguns impulsos nervosos, por exemplo. Então, essa interação é feita por meio de ligação reversível entre a substância e o receptor. Isso acaba inibindo a ação, por exemplo, neuromuscular. A gente viu até um exemplo na aula passada que é o caso da toxina botulínica, que em níveis controlados podem ser usados a nível de estética porque ela inibe a terminação nervosa e essa inibição acaba favorecendo o que, pessoal? O relaxamento muscular. Certinho? E aí, de forma controlada, promove um fim estético. De forma descontrolada, provoca a tetania. Ok? E aí, dessa forma, toxina botulínica, tá? Provocada nessas situações de interação com receptores. Um exemplo, complexação com biomoléculas, ou seja, os tóxicos, eles podem, então, interagir com outras biomoléculas, fazendo com que as substâncias possam, dentro desse complexo, podem se complexar com enzimas, proteínas, lipídios ou até ácido nucleico. e, obviamente, provocando danos para o organismo através dessa interação. Então, o fármaco primeiro, perdão, o tóxico primeiro, ele é absorvido, depois distribuído, e a gente viu que quanto mais lipossolúvel, melhor, tá? Para absorção, a distribuição, né? Quanto menos ligada à proteína plasmática, melhor e mais rápido. depois, ele é biotransformado, mas antes de ser biotransformado, ele promove o seu efeito de ação, tá? E esses efeitos de ação, eles são interferência na membrana, alterando a permeabilidade da membrana, inibição da produção de ATP através da inibição da fosforilização oxidativa, biocomplexação com biomoléculas, e interação com receptores, caso do butox, e perturbação da homeostase cálcica, interferindo aí na contração muscular, interferindo aí na coagulação sanguínea, por exemplo, um veneno de cobra, tá? Interfere na homeostase cálcica, interfere na coagulação sanguínea, certo? E também, né, promovendo aí efeitos proteolíticos, justamente por aquilo que eu falei, o cálcio, ele precisa promover a sua ação e retornar ao complexo de glúteo celular, caso contrário, ele vai ativar enzimas proteolíticas que degradam a célula, levando à necrose. A biotransformação, a gente viu que é através de reações de fase 1 e fase 2, e por oxidação, redução e hidrólise nas reações de fase 1, ou acetilação, né, glicuronização, gliclu, esse nome trava a língua, né, pessoal, glicuronidação, sulfatação, né, acetilação, metilação, conjugação com aminoácidos e glutetiona, eu tenho uma maior polarização da molécula, fazendo com que ela fique mais hidrossolúvel, aí sim, promovendo uma maior excreção por via urinária, tá bom? A excreção por via fecal, ela depende muito do efeito de primeira passagem ali no fígado, tá? Por exemplo, o fármaco, ele, o tóxico, perdão, ele foi absorvido, né, e ali, na distribuição, já passa pelo fígado, efeito de primeira passagem, o que já ocorre a biotransformação para a promoção da excreção. Foi o que a gente viu no caso do Guilherme, intoxicou-se com paracetamol rapidamente, né, ele foi absorvido ali no intestino, o paracetamol tem essa alta capacidade de absorção intestinal, justamente porque quanto mais lipossolúvel for a molécula, melhor é a absorção dela a nível intestinal. A nível intestinal, cujo pH é um pH mais alcalino, né, essa substância tem que ter um pKa mais baixo, tá bom? Então, isso facilita também a absorção certinho e depois na distribuição, né, passando ali pelo efeito de primeira passagem no fígado, já começam, né, as primeiras biotransformações que estimulam, né, a excreção via urinária. Só que o problema do paracetamol é essa biotransformação gera um produto, né, altamente hepatotóxico, é daí aonde vem a hepatotoxidade, né, do paracetamol hepatotoxicidade, que ele provoca justamente uma complexação ali com biomoléculas formando produtos extremamente hepatotóxicos. Quando a gente faz a ingesta acima de 5 gramas diárias, né, isso em torno de uma semana vai intoxicar muito o indivíduo, né, e entre 6 e 7,5 para adultos já pode ser fatal, certo, uma overdose, e em crianças acima de 150 miligramas, ou 500 miligramas, perdão, né, nessa intoxicação. E aí, dessa forma, no caso do Guilherme, como foi um pronto atendimento rápido, né, foi feita uma lavagem estomacal, né, uma dosagem de paracetamol circulante, né, como não foi distribuído, apesar da absorção, não foi, não teve uma alta distribuição, né, no mesmo dia ele voltou para casa, porém, obviamente, o que foi biotransformado, né, pessoal, não deixa de ter hepatotoxidade, graças a Deus, o fígado, ele é um órgão regenerável, você não pode avacalhar com ele muito, aí ele entra num quadro cirrótico, né, ou necrótico, mas ele consegue se regenerar, certinho? Como o Guilherminho é novinho, né, ele tem aí uma alta taxa de regeneração, e aí por via urinária vai eliminando, né, via fecal vai eliminando pelo efeito de primeira passagem no fígado, e algumas substâncias também você pode eliminar a nível pulmonar, certinho, pessoal? Então, excreção renal, excreção pelo trato digestivo, né, então, como eu falei, tem o efeito de primeira passagem envolvendo isso aí, né, no fígado, ok? E excreção pelos pulmões, né, nós temos aí também a questão via aérea, né, de gases que são liberados, né, através aí de arrotos, né, através aí de excreções aéreas, né, superiores, certinho? e realmente aí algumas situações incomodam muito, né, como gases presos na região torácica, aí você tem que tomar uma simeticona, alguma coisa, agora a nível de tóxicos, né, essa excreção também a nível pulmonar, ela existe, certo? Assim como a excreção renal, transformada, ou depois de biotransformada, em uma substância polar e hidrossolúvel, ou ainda pelas fezes através da excreção, né, feita principalmente pelo efeito de primeira passagem no fígado, onde tem uma biotransformação. Então, até agora a gente viu um pouco de toxicocinética, agora toxicodinâmica, né, dentro disso aí que a gente já estudou, né, a ação tóxica das substâncias no organismo. A gente já viu, né, dentre essas ações tóxicas, essas cinco ações principais aqui, olha, que é a perturbação da homeostase cálcica, interferência nas membranas, provocando aí perca da permeabilidade ou alteração da permeabilidade de membrana, interação com receptores, tá, e complexação de biomoléculas e inibição da fosforilização oxidativa, certinho, pessoal? Então, dentro dessa toxicodinâmica aqui, né, a gente tem que ter alguns termos, né, na nossa mente, por exemplo, DE50, o que que significa isso? Dose efetiva em 50% dos animais usados para experimentos, tá bom? Então, quando você está testando aí a toxicodinâmica de um fármaco, por exemplo, DE50 é a dose efetiva em 50% usada em experimentos, tá? Dose letal é DL50, dose letal em 50% dos animais usados em experimentos. E aí, é, entra aquele conceito de paracelsos que a gente viu na aula passada, né, a concentração é o que torna um fármaco terapêutico ou não terapêutico, ou torna uma substância terapêutica ou não terapêutica. Trocando, resumindo, seria isso, né, IT, índice terapêutico, certo? E MS, margem de segurança. Então, esses são os termos novos inseridos na aula de hoje. DE50, dose efetiva em 50% dos animais, DL50, dose letal em 50% dos animais usados em experimentos, tá? IT, índice terapêutico, certo? MS, margem de segurança, certinho? Dentro dessa perspectiva aí, então, né, a seletividade da ação atuando, por exemplo, é, em algum tóxico ou algum fármaco. Nós temos o exemplo aqui de antibiótico. A gente sabe que o antibiótico, pessoal, ele tem sim nefrotoxicidade, tem sim hepatotoxicidade, né, outros, tem outra substância ali que podem afetar o ser humano, certinho? E dentre essas circunstâncias, nós temos aí que os antibióticos, eles atuam muito bem em micro-organismos, tá bom? Eles atuam muito bem em micro-organismo bacteriano, porém, eles não agridem células eucariônticas. Então, isso é o poder da seletividade de ação. É por isso que você pode tomar um antibiótico, né, ele não vai agredir as suas células, ele vai agredir as células bacterianas. Agora, depois da absorção, da biodisponibilidade, aí sim, ele vai ter a atuação farmacoterapêutica dele, ok? E aí, a excreção, em alguns casos, podem ser, depois da biotransformação, pode ser nefrotóxico, que vai sobrecarregar o rim, ou pode ser hepatotóxico, no efeito ali de primeira passagem, tá bom? Dependendo do antibiótico, certinho? Agrotóxico. Agrotóxico, por exemplo, ele principalmente foi estimulado ali para fins entomopatogênicos, ou seja, para matar pragas, certo? O problema é que o ser humano também pode se intoxicar ali com o agrotóxico, e essa intoxicação por agrotóxico gera principalmente, tá bom? Essa intoxicação por agrotóxico gera principalmente aquele efeito na cadeia fosforilativa do ser humano. Ok? Aquela ação onde a pessoa tem um comprometimento da produção de ATP, vai ter sudorese, vai ter tremores, vai ter hipertermia, justamente porque afeta essa reação fosforilativa, é um mecanismo ali de ação desse tipo de tóxico que tem seletividade obviamente para plantas e insetos entomopatogênicos para plantas, mas para o ser humano não, o problema é que também toxica o ser humano. Antibiótico tem a sua seletividade para atuação em bactérias, mas também a gente sabe que o excesso também tem o seu lado negativo para o ser humano, hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, tanto é que em microbiologia clínica a gente utiliza muito para antibióticos aquilo que nós chamamos de MIC. O que é o MIC, professor? Concentração inibitória mínima, tá? O paciente já é nefropata, ou ele já tem uma hepatotoxicidade avançada, então não vou usar uma dose habitual de antibiótico ou um esquema terapêutico comum, eu vou fazer um antibiograma e no antibiograma ele vai fornecer informações como, por exemplo, qual antibiótico elimina aquela bactéria de forma eficaz, e aí tendo um pouquinho de conhecimento, é óbvio, né, que eu não vou administrar, por exemplo, uma azitromicina para tratar problemas epiteliais, pelo amor de Deus, tá? Então tem toda a questão da biodisponibilidade, né, e se for nefrotóxico, né, e eu tiver que utilizar este antibiótico que me resta em um paciente nefropata, eu vou utilizar concentração inibitória mínima para eliminar aquele microorganismo, porque se eu também não utilizar, o paciente vai morrer de sepsemia ou infecção bacteriana, aí é custo-benefício, eu vou agredir o mínimo possível, tá, e isso são estudos obviamente de tóxico dinâmica, tóxico cinética, né, dentro da área farmacoterapêutica, certinho? Mecanismos de toxicidade, a gente já viu, já falamos sobre eles, né, mas não custa nada que repetir em detalhes. Mecanismos de toxicidade são as substâncias que possuem diferentes mecanismos moleculares e bioquímicos, através das quais elas agem em seus alvos e promovem ou provocam intoxicações, né, por exemplo, a interação de agentes tóxicos com receptores, né, que foi um dos mecanismos de ação que a gente viu, interação de agentes tóxicos com receptores, na ocasião eu dei o exemplo da toxina botulínica, mas o que ocorre, essa ligação ou essa interação normalmente ela é reversível, e pode ser representada da seguinte forma, tá bom? É receptor livre, mas a substância livre, tá, então os dois estão separados, os dois podem interagir, ou seja, a interação de agentes tóxicos com receptores, promovendo ali uma inibição, né, desse receptor que está associado a essa substância tóxica, e esta ligação ela pode ser reversível, tá, depois desassocia e eu vou ter novamente o receptor livre, certinho? E a substância obviamente que se ligou, normalmente ela é degradada, biotransformada, ou alguma coisa do tipo, tá? E aí, obviamente, um exemplo dessa situação, né, de substâncias que se ligam ao receptor e promovem efeito biológico são a atropina e a escopolamina, tá bom? Que ao se ligarem ao receptor muscarínico, bloqueiam a ação da acetilcolina, certinho? E aí eu tenho, obviamente, um processo de relaxamento, né, um processo aí dentro dessa situação farmacológica da atropina e da escopolamina em receptores muscarínicos. Então, esse bloqueio, né, gera aí, então, essa ação da acetilcolina impedindo aí, né, o impulso nervoso e, obviamente, bloqueando essa ação, ok? Então, isso é importante, né, saber na questão da farmacologia extrapolando aqui para a nossa toxicodinâmica. O outro exemplo que eu citei é o famoso exemplo controlável na estética que é o butox. Certinho? Toxina botulínica controlável. E aí, também eu tenho interferência nas funções da membrana, tá? A gente viu aí interações com receptores, agora interferência na função da membrana. Algumas substâncias interferem no trânsito de íons através da membrana celular, tá? Então, isso é prejudicial porque a toxina, né, por exemplo, conhecida como batrotoxina do veneno do sapo, aumenta a permeabilidade das membranas aos íons sódio, tá? Provocando arritmias cardíacas, no mínimo, e, obviamente, se isso for muito grave, pode gerar aí, então, uma hipertonicidade da célula que acaba recebendo muita água em seu interior e acaba perdendo o controle osmótico também, visto que o íon sódio, ele é altamente o que, pessoal? Higroscópico, não é? Ou seja, ele capta muita água para si. Higroscópico. É por isso que quando você quer aumentar a pressão arterial de uma pessoa, de maneira bem simples, o que você faz para ela? Uma ingesta de sal, né, uma pitada de sal ali e essa pessoa sobe a pressão, tá? Ela está com pressão baixa, coloca uma pitada de sal debaixo da língua, porque o íon sódio, ele vai captar a água do meio, ele é higroscópico, captando a água do meio, se ele estiver na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Você aumenta a pressão arterial da pessoa, certinho? E nesse caso que aumenta na prioridade da membrana, os íons sódio, sódio entrando em mais, em maior concentração, né, no interior da célula, vai fazer com que haja uma maior pressão osmótica nessa célula, a água começa a entrar junto por osmose e essa célula vai ficar túrgida, cheia. Não à toa que você tem uma bomba de sódio e potássio para pegar o sódio que está no interior celular e jogar para o meio externo, tá bom? Uma outra situação, né, porque provoca essa arritmia cardíaca é justamente porque o deslocamento de sódio e potássio no impulso nervoso, né, gente? Então, o impulso nervoso, ele funciona da seguinte forma, tá aqui a fibra do axônio, né, com seus vários, as bainhas de mielina, certinho, e é a despolarização da membrana. Com o impulso nervoso, o sódio, não é, o sódio que estava ali no meio extracelular, ele acaba entrando no meio intracelular, né, despolarizando a membrana. Então, o meio que era positivo, agora fica negativo. E para repolarizar a membrana, a bomba de sódio e potássio entra em ação e eu tenho, obviamente, a repolarização da membrana, tá bom? Então, o impulso nervoso, ele vai, né, rapidamente, a nível de axônio. Então, eu preciso de íon sódio no exterior celular, tá bom? Assim como eu preciso de íon potássio no interior celular, certo? Para promover esse deslocamento de impulso nervoso e transmissão desse impulso nervoso em alta velocidade. Se eu tenho aqui, então, há um aumento da permeabilidade da membrana ao íon sódio, eu atrapalho o impulso nervoso, o que gera arritmia cardíaca, que depende do impulso nervoso para o ritmo cardíaco no nódulo sinoatrial, tá? Então, o que dita esse impulso nervoso, esse nódulo sinoatrial, né, deslocamento de sódio e potássio constante, promovendo sístoles e diástoles de forma rítmica para que o seu coração fique enchendo de sangue nos átrios, impulsionando o sangue dos átrios para o ventrículo, tá? E do ventrículo cheio, impulsionando esse sangue para todo o seu sistema cardiovascular, onde ele vai ser irrigado pelo seu organismo. Então, essa toxina aqui não é interessante porque interferindo na função membranoide, principalmente alterando a permeabilidade da membrana aos íons sódios, mas poderia ter, por exemplo, um outro tóxico que aumentava a permeabilidade ao íon potássio, também favorecendo uma perca do impulso nervoso, certo? Ou aos íons de cálcio, por exemplo, interferindo no metabolismo do cálcio, que também não é interessante de forma alguma. Então, a interação com receptores, alteração da membrana, isso é o efeito toxicológico de alguns tóxicos em relação à célula. Também nós temos a inibição da fosforização oxidativa, principalmente por agrotóxicos, né? Então, existem substâncias que são capazes de interferir na síntese de ATP, como a gente viu, e as consequências da redução do ATP podem ser graves, causando hipertermia, estimulação respiratória e circulatória, náusea, sudorese e coma, certinho? E a perturbação da homeostase cálcica, a gente já falou sobre isso também, na questão da contração muscular, na questão principalmente também da coagulação sanguínea, e aí entra muito a questão da toxina de veneno de cobra, tá? O cálcio atua como segundo mensageiro de várias funções vitais dentro das células, como ativação e a inativação de enzimas, principalmente proteolíticas, tá bom? Então, devido a sua grande importância para a atividade intracelular, seus danos são diversos e dependem do tecido afetado, complexação de biomoléculas, aonde nós temos a complexação dessas biomoléculas por enzimas, e aí entra os inseticidas organofosforados, são exemplos de inibidores de enzimas, pois inativa as enzimas colinesterase, consequentemente, causam acúmulo de acetilcolino nas terminações nervosas, que acabam prejudicando a questão do impulso nervoso, complexação com proteínas, essas ligações acontecem na fase 2 de biotransformação, como a gente viu, tá? E, por exemplo, o paracetamol sofre oxidação na fase 1, que ele é feito em primeira passagem, o Guilhermin tomou paracetamol, rapidamente foi absorvido e na fase 1 já sofreu uma oxidação catalisada pelo citocromo P450, família de proteínas responsáveis por oxidar substâncias com finalidade de torná-las mais polares e hidrossolíveis. E, depois disso, sofreu oxidação para, então, ser conjugado com sulfato ou ácido glicurônico na fase 2, que torna esse subproduto extremamente hepatotóxico, certinho? complexação com lipídios, a peroxidação lipídica causa vários danos celulares, podendo levar à morte celular, por quê? Libera radicais livres, certinho? E radical livre é veneno para a célula, certinho? Então, não é porque você vai se intoxicando e, ah, tem uma substância que eu sei que é tóxica, vou fugir dela, às vezes você intoxica com outras coisas. se tem na aula passada, por exemplo, quem nunca bebeu um copinho de café aquecido, aquele copinho de pó da estilena de plástico, quem nunca fez isso? Quem nunca comeu um churrasquinho na brasa? A gordura ativada pela brasa defuma a carne que dá o gosto dos característicos do churrasco, é extremamente carcinogênico, tá? Então, por exemplo, tem uma complexação aí, né, com ácidos nucleicos que algumas substâncias podem reagir com o DNA, alterando a expressão gênica, podendo levar à morte ou dar origem a um câncer, né? Por exemplo, né, fatores determinantes da intoxicação. Então, câncer aí, por exemplo, né, que a gente citou, né, é do copinho de plástico aquecido ou da brasa aquecida dando origem ao churrasco. Olha, eu não vou parar de comer churrasco cada dia, gente. Agora, eu também não posso ficar me intoxicando com churrasco todos os dias, né? Da mesma forma, eu não vou parar de beber meu cafezinho em copo de vidro ou porcelana ou num ambiente adequado. Só bebo naqueles copinhos de plástico se realmente não tiver mais nada pra beber, e aí uma vez ou outra não tem problema, tá bom? Até porque o meu organismo tem condição de complexar moléculas, eliminar essas coisas, né, temos o tempo de meia-vida, o que eu não posso é ter uma dose letal. Aí sim, realmente, vou ter problemas. E aí, fatores determinantes da intoxicação, né, depois de tudo isso que a gente vive, depois de tudo isso que a gente estudou em toxicodinâmica, toxicocinética, tá? De modo geral, a lesão causada por uma substância tóxica dependerá da sua concentração, em primeiro lugar, é a concentração. Portanto, a toxicocinética possui um papel decisivo para que aconteça a intoxicação, porque, por sua vez, depende de fatores como via de acesso do toxicante ao organismo, das propriedades fisicoquímicas. por exemplo, paracetamol é inofensivo, não é? Em concentrações baixas ou concentrações controladas. Inofensivo no sentido que se não vai te intoxicar, mas vai provocar o efeito terapêutico. Tem outras desregulações? Tem, mas vai provocar um benefício ali para o ser humano, tá? Agora, em altas concentrações, aí, por isso que os fatores que determinam, um deles entra aqui, a sua alta concentração. Em alta concentração, aí, realmente, é tóxico, tá bom? E possui papel decisivo para que aconteça uma intoxicação que, por sua vez, depende de fatores como via de acesso do toxicante ao organismo. Das propriedades fisicoquímicas e agentes tóxicos, a gente viu aí que PKA da substância interfere, PH do meio em que a substância está interfere, tá? Vimos também que o fato da substância ser lipossolúvel, ela é melhor absorvida em trato oral, certo? Vimos também que o fato dela ser hidrossolúvel, ela é melhor excretada por vias urinárias, ok? Então, isso tudo depende de acesso e as propriedades fisicoquímicas do agente tóxico e do estado de saúde do indivíduo, principalmente quanto às funções cardíacas, hepáticas e renais, porque se já for hepatopata, já é bem complicado, se já for nefropata, já também tem uma complicação, se for os dois, então, já perdeu aí duas grandes funções vitais para se manter a vida, certinho? E aí, dentro dessa situação, lembra-se também que muitas pessoas em ambiente normal, doméstico, acabam se intoxicando com algumas substâncias até que se dizem naturais, por que a ideia equivocada de que as plantas são remédios naturais, sem qualquer efeito colateral, precisa ser mudada, tá? Então, a população precisa se atentar para o risco do uso indiscriminado de plantas, tá? Desde a intoxicação até a morte, principalmente com chás, certo? tem que ser de forma controlada, tem que ser de forma correta, a população tem que entender isso, principalmente com a coisa que você faz em casa, se não ter ali uma destreza para fazer isso, você pode se intoxicar, principalmente com o extrato dessas plantas que se dizem naturais. E algumas plantas, como por exemplo, já foi muito utilizado na medicina popular há algum tempo, como o confrei, talvez a sua vovó saiba realmente como utilizar isso aqui, estão proibidas de serem indicadas como tratamento, pois causam hepatotoxicidade aguda e crônica. Então, teve gente aí que teve hepatite por causa disso, quando muito uma cirrose, tá bom? E aí, para quem nunca viu o confrezinho, tá aí, tá? E é isso daí, o pessoal utilizava muito para fazer chá, tomava, e acabava de certa forma desenvolvendo hepatotoxicidade, tentando curar uma coisa, acabavam levando outros problemas. No nosso caso clínico, da aula passada, a gente viu que o Guilherminho tomou paracetamol sabor framboesa de frutas, também, no caso dele foi de frutas, e ele gostou do paracetamol, ingeriu todo o frasco, e aí, rapidamente, já começou com problema com náusea, problemas como vômito, por quê? Analisando agora na questão da farmacocinética e farmacodinâmica, da toxicocinética e toxicodinâmica. Paracetamol, ele tem uma facilidade muito grande na absorção e é rapidamente absorvido, por quê? ele tem ali de certa forma um PKA favorável para absorção intestinal e também uma lipossolubilidade favorável para absorção intestinal. Acontece que após absorvido, já no efeito de primeira passagem, ele é rapidamente biodisponibilizado, vai fazer o seu papel antipirédico, analgésico, porém, já no efeito de primeira passagem, ele sofre reações ali com interações de biomolécula e transformação e ali já começa nessas primeiras transformações para transformar o paracetamol em uma substância mais hidrossolúvel, acaba gerando um subproduto hepatotóxico e aí, obviamente, fez com que a mãe dele fosse ao pronto-socorro e através disso fizesse ali uma lavagem estomacal. E aí, a gente viu que para adultos uma dose de 6 a 7 gramas, porém, a partir de 5 gramas por dia pode causar problemas hepáticos e em crianças doses acima de 150 miligramas por quilo de peso já causa intoxicação. E aí, nesse caso, além da lavagem estomacal e a dosagem de paracetamol sérica, o médico também administrou ali N-acetilciteína, que é um, nesse caso, é um fármaco mucolítico, a gente usa muito para menino com catarro no pulmão, menino catarrento com catarro duro, para hidrolisar aquilo ali, a gente acaba utilizando esse fármaco mucolítico que é a N-acetilciteína. Mas ele funciona também como antigo para o paracetamol. E aí, após passar o susto, né, Guilherme voltou para casa e aí a mãe dele fez a seguinte pergunta e foi pesquisar, né, com o professor, né, na faculdade dela, porque ela tinha faculdade de nutrição, não conseguiu concluir, mas ela viu lá, né, porque essa substância intoxicou o Guilherme, certinho? Então, porque o responsável pelo dano ao fígado seria um metabólico tóxico do paracetamol chamado de quinoneimina, tá bom? Então, a quinoneimina que está presente ali no paracetamol, você viu que o paracetamol foi absorvido, rapidamente ele passa ali no efeito primeira passagem no fígado e ele já começa na fase 1 de reações que vão transformar o paracetamol na substância mais polar, ele sofre o que? Oxidação. De cara, essa oxidação já vai produzir o que? Quinoneimina e é um metabólico tóxico, tá bom? É hepatotóxico e aí essa quinoneimina na reação de fase 2 que a gente viu, ela se liga à glutationa, tá bom? Então, quinoneimina se liga à glutationa. Durante seu metabolismo, após a ingestão de uma dose elevada do medicamento, isso vai resultar em um aumento da toxicidade, certo? Aumento de quinoneimina, aumento da toxicidade, certo? E, obviamente, essa hepatotoxidade, ela é resultada em, clinicamente, sinais em tintomas como enjoo, náusea, vômito, dores abdominais, porque você está agredindo o fígado da pessoa com essa substância quinoneimina ligada à glutationa aí, certinho? Então, por que essa substância intoxica? Em alta concentração por causa disso aqui, simples assim, quanto maior a concentração disso no fígado, maior a hepatotoxidade, maior a hepatotoxidade, maior a injúria, maiores sinais e sintomas relacionados a isso aí, certinho, pessoal? Então, avançando um pouquinho mais no conhecimento, seria isso. A aula passada, a gente já meio que vislumbrou, comentou isso daí, eu até passei um trabalhinho aí para vocês, em relação ao que a gente já viu na aula passada, assim como foi feito no paracetamol, a gente vai começar a dividir os grupos, agora o pessoal já está chegando aí, está mais interativo, já está entrando ali no grupo, a gente vai dividir ali os grupos e publicar os temas e aí marcar uma data para vocês obviamente reportarem esse trabalho, ok? Mas antes disso, exercitando o aprendizado novamente, porque é importante que façamos isso e aí analisando essa primeira questão, tá? Número um, embasado nesse capítulo que a gente viu do livro, nesse crescimento em tóxico-cinética e tóxico-dinâmica e interação dos tóxicos com organismos, que aí a gente viu interação com o DNA, interação na respiração aeróbica fosforilativa, interação com receptores, interação com a membrana, interação com o ciclo do cálcio, são esses cinco, tá? Então, analise as afirmações a seguir, as afirmações a seguir sobre o processo de absorção. Número um, absorção dérmica é a passagem de substâncias através das membranas celulares até atingir a corrente sanguínea. A gente viu que esta é uma função da pele, então, verdadeiro, certo? Número dois, apesar de relativamente permeável, a pele não permite que um grande número de toxicantes atravesse sua camada, muito pelo contrário, ela é altamente, é relativamente permeável, tem a semipermeividade seletiva, porém, um grande número atravessa sim, é falso, tá? Três, o equilíbrio dinâmico da absorção respiratória é rapidamente estabelecido com substância altamente solúvel. Equilíbrio dinâmico, ou seja, disponibilidade na absorção respiratória é rapidamente estabelecido com a substância solúvel, pessoal? não, quanto mais lipossolúvel, melhor que a gente viu, não é isso? Ou, quanto mais, nesse caso aqui, é insolúvel, não é? Número quatro aí, absorção das substâncias podem ocorrer no estômago ou no intestino. independente do pH, a gente viu que tem substâncias que tem pKa mais baixo, por isso, elas ionizam mais por ter pKa mais baixo em locais alcalinos, e por isso, não vão ser tão bem absorvidas, por exemplo, no intestino. Já outras substâncias que tem um pKa mais alto, elas ionizam mais em pH ácido, por isso, não vão ser absorvidas tão bem no estômago, e aí, melhor no intestino. Então, a absorção da substância pode ocorrer no estômago e no intestino, e é independente do pH? Lógico que não, né, pessoal? O pH influencia muito na absorção de alguma substância. Quatro, as substâncias com maior coeficiente de partição, ou seja, mais lipossolúveis, são mais facilmente absorvidas. Sim, quanto mais lipossolúvel, melhor a absorção dela. Verdadeiro. Então, 1 e 5 verdadeiras. letra C, tá bom? Tá aí o comentário, tá? Resposta comentada. A afirmação 1 está correta, pois a absorção dérmica ocorre através de membranas celulares, as quais permitem que as substâncias atirem a corrente sanguínea. A afirmação 5 também está correta, pois quanto maior o coeficiente de partição de uma substância, maior a sua absorção. simples assim, passamos para a próxima questão. Número 2 aí, pessoal, sobre os processos, o processo fisiológico de distribuição, é correto afirmar que? Agora, a gente já está numa fase, passou da absorção, eu estou na distribuição, e dentro desse processo fisiológico, o que é correto afirmar? letra A, os órgãos, como o coração, cérebro e fígado, são pouco irrigados? Não, a gente viu que são muito irrigados, então, eu vou nem terminar de ler, está errado. B, o transporte das substâncias no nosso corpo é feito pelo sangue e pela linfa? A gente viu que sim, o transporte é feito no nosso corpo, pelo sangue e pela linfa. Letra C, a substância de caráter lipofílico, não é? Ou seja, mais lipossolúveis, não possuem afinidade pelo tecido adiposo. Lógico que possui, não é? Lipofílico, lipossolúvel. Letra D, enquanto as substâncias estiverem ligadas às proteínas plasmáticas, elas serão ativas, pelo contrário, serão inativas. Letra E, quando duas substâncias competem pelo mesmo local de ligação das proteínas plasmáticas, ambas se ligarão. Nossa, tem uma competição, não tem como ambas se ligar. Então, letra B é o que sobra aqui. O transporte das substâncias no nosso corpo é feito pelo sangue e pela linfa. Alternativa correta é a letra B. A alternativa B está correta, pois o transporte de substâncias em nosso corpo é realizado tanto pelo sangue quanto pela linfa. 3. Analise as afirmações a seguir sobre o processo de biotransformação. Então, depois da distribuição vem a biotransformação e, por último, a excreção. Então, número 3. A biotransformação são reações realizadas pelo organismo com a finalidade de tornar substâncias lipossolúveis em hidrossolúveis. biotransformação. Exatamente isso, né, pessoal? Esse é o papel da biotransformação. Então, verdadeiro. 2. Se uma substância estiver em sua forma molecular, ela não será absorvida e terá mais facilidade para ser eliminada. Então, a substância, não é? se estiver em sua forma molecular, ou seja, não estiver na forma iônica, ela não será absorvida e terá mais facilidade para ser eliminada. Uma substância é melhor eliminada quando ela, por exemplo, está no seu estado iônico, tá? Ou hidrofílico. Então, falso. Certo? 3. as reações de fase 1 são aquelas que as substâncias são transformadas em estruturas menos polares? Pelo contrário, sofrem reações de oxidação, redução e também reações de hidrólise para que as substâncias se tornem mais polares e não menos. Então, o 3 está falso. 4. Fazem parte das reações de fase 1 as reações de oxidação, redução e hidrólise? Sim, verdadeiro. 4. 5. Nas reações de fase 2, alguns cofatores são inseridos nas moléculas provenientes das reações de fase 1. Então, nas reações de fase 2, os cofatores são inseridos nas moléculas provenientes de fase 1. Verdadeiro, tá? É exatamente isso que acontece. Podemos afirmar que as assertivas incorretas são quais, pessoal? As 2 e a 3, letra D de dado. Ok? A afirmação 2 está incorreta, pois se uma substância estiver na forma molecular, ela será melhor absorvida, porque estará mais lipossolúvel. Terá dificuldade para ser eliminada, porque estará menos iônica, por isso, menos hidrossolúvel. A afirmação 3 também está incorreta, pois as reações de fase 1 têm finalidade de transformar as substâncias em estruturas mais polares e não menos polares, como foi colocado. Agora, a questãozinha aí, essas três questões iniciais que eu coloquei, pessoal, são as questões lá do seu livro, o texto, tá? Questão 1, 2 e 3, agora já gabaritado aí para você e comentado. Agora, a questão lá do seu ambiente virtual de pré-aula, tá? De forma bem resumida, a toxicologia poderia ser definida como estudo dos tóxicos. A palavra tóxico vem do grego toxikon, que era o produto utilizado nas pontas das flechas com a intenção de matar o inimigo ou caçar algum animal. Dado o exposto, avalia as seguintes acerções e as relações propostas por ela. De forma bem resumida, nossa, de novo, que a gente acabou de ler. Número 1, então, está verdadeira. Por quê? Número 2, desde o primórdio, então, número 2 aqui, tá? Então, a acerção 1 é a mesma do enunciado aqui e esse enunciado está verdadeiro. Por quê? Desde os primórdios da humanidade, conhecimento da toxicologia já utilizavam, muitas das vezes, ligado à magia poder. Então, dentro dessa situação, as duas estão verdadeiras. Tá? Mas, vamos ver aqui, a respeito dessas acerções, assinale a alternativa correta. A acerção 1 e 2 são proposição verdadeira? Sim. A 2 é justificativa da 1? Não. Tá? Então, a 1 está falando dos primórdios. Isso aqui é mais questão para a aula passada, né, gente? Mas está lá no seu ambiente, eu tenho que comentar. Então, dessa forma aqui, está falando um histórico e aqui não está justificando a 2, não está justificando a 1. Tá? As duas estão verdadeiras, falando do histórico, como que surge a palavra toxicologia, e a 2 está falando um princípio da humanidade, que desde o primórdio utiliza isso daí, né, para promover aí ligações, conhecimento da toxicologia, que está muitas vezes ligada à magia e ao poder. Tá? Então, seria a 1 e a 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é justificativa da 1. Letra E. Letra E. Só para o efeito de primeira passagem, aí sim, ou eliminação pré-sistêmica, é correto afirmar que letra A. É um processo de absorção? Primeira passagem, realizada pelo estômago? Não. É um processo de absorção realizado pela pele? Também não. É um processo de biotransformação realizado pelo fígado? Sim. Letra C. É a alternativa correta. Próxima alternativa. As substâncias tóxicas possuem diferentes mecanismos moleculares e bioquímicos, através dos quais elas agem em seus alvos e provocam intoxicações. Sobre estes mecanismos, considere as seguintes afirmações. Número 1. As substâncias interferem no trânsito de íons através de membranas celulares? A gente viu que sim, né? Algumas substâncias tóxicas promovem alteração nos canais de íons através das membranas celulares. Certo? Então, como eu não coloquei aqui, isso aqui seria verdadeiro. Tá bom? 2. A interferência da homeostase que é a naturalidade das coisas, cálcica não afeta a célula e não provoca danos. Lógico que provoca. Pela toxicidade eu interferir na homeostase cálcica, eu vou provocar ali dificuldade de contração muscular, dificuldade de coagulação, tá? Que são os efeitos mais evidentes aí da ação do cálcio. Então, falso. 3. Existem substâncias que são capazes de interagir na síntese de ATP? Sim. A gente viu que sim. Reduzindo a síntese de ATP, produzindo sudorese, tremores, aumenta a temperatura. Então, verdadeiro. É correto que se afirme em 1 e 3. Então, letra E. Ok? Sobre o processo fisiológico de distribuição, é correto afirmar que na distribuição a substância de caráter lipofílico não possui afinidade pelo tecido adiposo. Falso, né? B. Órgão com coração, cérebro e fígado são pouco irrigados. Falso também. C. Enquanto as substâncias estiverem ligadas à proteína plasmática, elas serão ativas. falso. D. O transporte de substâncias do nosso corpo é feito pelo sangue linfa. Verdadeiro. Então, letra D aqui, verdadeiro. A gente já viu essa questão só porque deu uma forma de VOF, creio eu. Agora, sobre um processo de excreção, é correto afirmar que na excreção para a formação de urina e a excreção de substância, apenas dois processos estão envolvidos. A filtração glomerular e a reabsorção tubular. Como assim? Para a formação de urina, dois processos estão envolvidos, filtração e reabsorção. Complicado isso aí. Letra B. Após a filtração, as moléculas hidrossolúveis são eliminadas com a urina? Sim. As hidrossolúveis, sim. As lipossolúveis são reabsorvidas. Letra B. Letra D. Letra C. As substâncias que sofrem o efeito de primeira passagem são encaminhadas para o fígado após atingir a circulação sistêmica. Não. Primeiro passa pelo fígado, por isso que chama primeira passagem, depois circulação sistêmica. Após a filtração das moléculas lipossolúveis, primeiro que lipossolubilidade são reabsorvidos e não são filtrados. Nenhuma das anteriores? Não, tem a letra B que está correta. Complete a lacuna. A intoxicação pode ocorrer por complexação do agente tóxico com biomoléculas lipídicas, ácido nucleico, tecidos e enzimas. Não. Enzimas, proteínas, lipídios e ácido nucleico. Tá bom? Então, tecidos aqui não entra. Letra D é a resposta correta. Certinho? Então, essas são as interações do tóxico com biomoléculas como enzimas, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos promovendo danos celulares radicais, livres, necroses, entre outras situações desastrosas para o ser humano. Certinho, pessoal? Então, letra D alternativa correta. Ok? Então, pessoal, novamente um céu lindo, para vocês refletirem agora e o melhor momento para você fazer um resumo é agora. Acabou de receber esse conhecimento, o conhecimento está fresquinho na sua mente, certo? Você, então, vai ter condições melhores de fazer um mapa mental. Vai lá no seu ambiente virtual, refaça esses exercícios que a gente acabou de fazer aqui. Vai no seu livro texto, refaça os exercícios que a gente fez aqui. Dá uma lida, faz um resumo. É o melhor investimento que você faz. Você vai perder, não, você vai investir mais 30 minutos. Agora, são 9 horas e 14 minutos. Então, ali, invista esse tempo agora, faça um resumo, refaça os exercícios e eu tenho certeza que semana que vem esse conhecimento ainda permanecerá ativo aí na sua mente. Caso contrário, vai acontecer o que aconteceu no noticiário que você viu na segunda-feira passada. Você lembra o que foi noticiado na televisão segunda-feira passada? Não, mas você assistiu televisão. Por que você não se lembra? Porque você simplesmente não grava aquilo que você não exercita. Por isso, a importância do pós-aula e esse é o seu momento. Fala para o seu cérebro. Eu preciso dessa informação. Caso contrário, essas duas horas que você passou aqui comigo, serão perdidas pela ação do tempo. Tá bom? E na hora da prova você tem que reconstruir de novo. É como se você jogasse literalmente fora essas duas horas investidas. Então, para que isso não aconteça, invista mais 30 minutos, faça um mapa mental, faça um resumo e no final de tudo faça, refaça esses exercícios. E eu tenho certeza que semana que vem tudo isso estará vivo na sua memória e na sua mente. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. É o trabalho citado na aula passada. Eu vou publicar ele lá no grupo, tá bom? E colocar lá para vocês dividirem os grupos e dessa forma a gente vai conversando. Ok? Para vocês trabalharem e colocar uma data para vocês reportarem esse trabalho. Certinho? Professor. Fala. Eu não estou no grupo ainda, não. Você pode me colocar? Amigão, lá no Ava tem o link, né? Você vai entrar no Ava e clicar, a menos que o seu Ava não esteja funcionando nesse momento. Eu te mando um centro em contato com o seu Ava. Está funcionando? É o que não funcionou na semana passada que você falou sobre trabalho. A semana passada eu não consegui entrar em aula nenhuma por causa do Ava. Eu só entrava e ninguém me liberava. Não, mas o seu Ava está funcionando essa semana? A semana está. Aí lá no primeiro encontro já tem o link do grupo. Ah, beleza, eu entro. Aí lá no grupo agora que a gente vai republicar, porque semana passada eu só anunciei o trabalho, mas não publiquei nada em relação a isso. Quem estava participou, quem não estava vai pegar a aula regravada agora e dar uma olhadinha, beleza? Obrigado. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Bom, se não, pessoal, desejo a todos uma boa noite, uma excelente semana, abençoada por Deus, e que todos vocês aí possam ter, obviamente, grande sucesso em tudo aquilo que vocês estão plantando. Tá bom? Um grande abraço, boa noite, fiquem todos com Deus. Ótimo.